A gente chama o seguinte, é fazer uma promessa para a Terra Prometida. E você vai falar, nossa, promessa, como assim? É, porque lembra que tem que ser atrativo, ter o curso, a mentoria. Então, para ser atrativo, você tem uma série de coisas que a gente chama de copy, para a pessoa ver que, aos olhos dela, é isso que ela quer. Isso aqui, gente, é uma coisa que você vai ver que é simples, mas dá trabalho. Que é o quê? É um destino. A pessoa tem que entender para onde está indo esse avião, por mais que ele esteja sendo montado. Eu vou te mostrar como você faz isso com integridade, tá bom? Então, vamos lá. Se você tem um destino, você fala, cara, eu resolvo o problema X para a pessoa homem, pessoa mulher. Você tem o quê? Você tem uma fórmula para você mostrar para essa pessoa que, olha, eu sou atrativo porque eu tenho esses resultados. Eu te levo nesse destino. Então, assim, a pessoa, o primeiro olho, o primeiro olhar que ela tem no teu produto, ela tem que saber que é para ela. É isso que você resolve, é desse jeito e é para mim. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de problema. O problema aqui, né? Vou te dar o meu avatar. Deve ser, talvez, o seu problema também, se você está assistindo. Tem um problema de vender o conhecimento. As pessoas até têm aquele conhecimento, aquela habilidade, mas na hora de vender, não sabe onde está o cliente, não sabe como faz, acha complicado, fica se enrolando no Instagram, fazendo um monte de coisa. Tem uma série de problemas. Eu escolho o quê? Eu vou escolher um problema, que é vender, viver e vender conhecimento. A solução é muito clara para a pessoa entender o que é possível, que é com mentorias e cursos. Então, essa é a grande ideia. E a pessoa ideal, Moscatelli? A pessoa ideal é o seguinte, é quem quer pagar. E isso aqui, vou te dizer que parece uma coisa simples, mas não é. Porque quando você vê a maioria dos produtos, não tem um destino claro. Eles não têm uma promessa. Para onde você vai me levar? Quem você leva nesse avião? Para quem é? Não tem claro. E isso, você perde vários clientes. Eu vejo vários clientes meus que chegaram nesse ponto. Eles tinham um bom produto, mas não tinham uma boa terra prometida.